Você que domina o mercado aí, de relacionamento com as produtoras, tanto com a Indemol, com a Formata, gente, um beijo pra vocês aí que estão assistindo a gente. Como que se chega, cara? Como que se chega? Conta pra gente, em computar real, como que se chega? Ó, velho, eu não sei, eu não sei. Tem que levar currículo, tem que levar... Não, eu vou falar pra você. Tem que bater na porta. Não, você tem que, que nem eu, tem o meu padrinho, que é o Léo, né, que eu vim com ele, e você mostrou o seu trabalho, irmão. Não tem outra coisa, não tem outra forma. A tele-image também, você vê, eu vou lá, faço, meu, eu tenho que fazer o que que acontece, ó. Você até pode indicar alguém, mas você só vai ficar bem no lugar se você fizer o seu trabalho direito. Entendeu? Que nem eu, bicho, eu entro trabalhando na floresta. O Mário falou aqui, ó, tem que conhecer o Marcelo. Tá, tem que... A gente... E muitas pessoas falam, meu, não me chamam pra trabalhar. Meu, não tem como, não tem mercado. A gente, onde tem... Eu fico cercado com eles, entendeu? Entendi. E a gente tenta ajudar, tem muitos caras que a gente ajuda. Tem que ficar no meio, né? É. Agora, tem muitos caras que a gente coloca também que só dá mancada, irmão. Tem muitos, muito, muito, muito. Tem, né? Aí você vira o quê? Você fala, meu, te deu uma chance uma vez, duas, três, né? Não tem como. Mas tem que abrir pra outras pessoas. E vou falar pra você, tem um monte aí que passou por mim aí, meu, um monte. Tem um monte. E todos grandes profissionais aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.